Através de uma iniciativa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal Agrícola, Marabá se tornou sede dos Diálogos Boi na Linha. Produzir carne de qualidade com responsabilidade socioambiental. Este foi um dos assuntos abordados aqui, no Carajás, Centro de Convenções, durante o evento. O programa acontece em parceria com o Ministério Público Federal e visa fomentar a conduta ética na produção de carne, promovendo o diálogo, organização, unificação de protocolos e monitoramento de fazendas na Amazônia. O evento ocorreu durante todo o dia de ontem e reuniu centenas de pessoas. Eram produtores, sociedade civil e autoridades. O mesmo foi estruturado com mesas de discussões. Iniciamos às 9 horas da manhã, tivemos duas mesas já de trabalho. A primeira mesa tratou sobre o monitoramento, a origem dos compromissos de eliminação e desmatamento para uma cadeia mais responsável e sustentável na Amazônia, que teve início aqui no Pará em 2009. Depois discutimos sobre a reinserção de produtores nessa cadeia pela perspectiva de mercado. Uma vez que quando se estabeleceu esses compromissos, uma agenda de bloqueio de compra foi estabelecida. Porém, você não pode bloquear para o resto da vida os produtores que estão contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Dessa forma, a reinserção de produtores na cadeia é extremamente chave para a gente conseguir dar novos passos nessa promoção da sustentabilidade e fazer a transição da pecuária para uma pecuária mais verde. O evento Fora da Capital foi algo bastante comemorado por pecuaristas da região. Marabá é a mais importante região de pecuária do Estado. E o Estado hoje é o segundo Estado em tamanho de rebanho. Então, eu acho que nós temos um índice de regularidade ambiental grande aqui na Amazônia, no Pará. Eu acho que esse evento é muito importante aqui para a região. Com o diálogo Boi na Linha, em Marabá, o Imaflora conseguiu agregar diversos atores com representações locais. Algo que para o Instituto foi de extrema importância para o sucesso do evento. Conversou ao pensar esse programa, esse evento, que deveríamos sair das capitais, sair de Belém, sair de São Paulo, sair de Brasília e ir para o local onde a pecuária está, onde as coisas estão acontecendo, sejam elas os desafios que estão postos, sejam elas as soluções que estão sendo implementadas e desenvolvidas. Então, acho que como resultado, a gente conseguiu agregar diversos atores com as representações locais e fazer esse diálogo na região.